Seja bem-vindo a Teixo Abril! Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos para você e toda a sua família. Você vai economizar, vai gastar pouco. Olha só, é uma delícia fazer compras de Natal aqui nessa super loja e muitas novidades para você como essas. Confira! Aqui no setor feminino você vai encontrar looks perfeito para o Natal. Dá uma olhada! Agora, no setor plus size feminino tem peças incríveis para você passar as festas de final do ano. E no setor masculino tem moda plus size e também você não pode deixar de conferir, as novidades estão demais. E a Teixo Abril segue todas as medidas de segurança para esse momento. Tem atendimento setorizado e estacionamento. Além dos setores moda praia, fitness, lingerie, bijuteria, perfumaria, calçados, acessórios, moda bebê, infantil, juvenil, cama, mesa, banho, utilidades domésticas, decoração e muito mais. Você pode comprar pelo WhatsApp, entregue em todo o Brasil, 11983941114 ou pelo site loja.teixoabril.com.br. De segunda a domingo, das 9h às 21h e no dia 24 de dezembro, das 9h às 18h na rua Silva Teles, 695 no Paris. E a Teixo Abril deseja a todos vocês um lindo Natal com muita paz, amor e harmonia. Vem pra Teixo Abril!